e aí gente tudo bom deixa eu ver como cai aqui ó eu sou líder tá gente eu sou eu sou próprio erros e tem que seguir para ganhar cara aqui é perigoso tá se tomou bastante cuidado aqui o trem é feio nós soltou de gente aqui cara corre corre não malucão corre não corre não malucão rapaz rapaz boca porra você amigo você amigo você amigo você amigo 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 é meu ovo cara amiga minha amiga minha mãe para cara que é meu seu amigo mano ai meu deus carai cristiano é esse aqui é o ronaldo ronaldo fenômeno me matou cara ronaldo fenômeno me matou ronaldo juliette tem que parar com essas coisas aí mano fica levando pro coração tem que ser humilde seu companheiro tá de volta na boca aí de novo com o nascimento rapaz tá me seguindo nascimento tá me tá me seguindo tu fala o que é isso cara poxa vida em mata boa boa tem mais outro tá me seguindo a gente todo mundo ajudando nascimento tem reforços chegando na área sua equipe entrou na zona segura seu colega tá remobilizando muito bem precisa de arma rapaz precisa de arma chegando ai tem inimigo aí rapaz cuidado eu 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 Armando Claymore Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Seu colega está remobilizando Muito bem Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga Vem cá, Gogo Boy, que eu te salvo, Gogo Boy Eu não vou deixar você morrer O que é isso, cara? Tu me trocou por ele Vamos usar um Vant, meus trotas Reconhecimento Reconhecimento aí, ó Fiquem espertos aí Que esses caras aí desesfazem não, tá? Só avisando Peguei um trem que eu nem sei o que é, mano Ai, meu Deus O que é isso, cara? O que é isso? Nunca vi esse trem, cara Rapaz, é uma... Interessante Cadê? Marca, marca, marca Vamos pegar esse cara aí que matou nosso amigo, cara? É vingança que se diz, né? É vingança, rapaz De olho no céu Inimigo, inimigo, inimigo Gaste aproximando Hostil marcado Sua equipe tá dentro da zona segura Eles tão usando um reconhecimento Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Inimigo descendo na A.O. Hostil na área O cara ficou deitado aqui no chão Cuidado, hein? Eu tô vendo, cara Eu tô vendo Pra mim é marcação Última estação de transmissão offline Aquela inteligência já era Inimigo marcado Tem reforços chegando na área Vante inimigo na área Vante inimigo no ar Bora pra cima desses caras, mano Vante inimigo Tem uns quatro aqui Eu morri pra salvar vocês Movimento inimigo Morri pra salvar vocês, hein? Escondido, cara Escondido Se prepara A janela de resurgência vai fechar Preciso de ajuda Vai fechar a janela de resurgência Então vamos ficar escondido Eu sou desses Gás se movendo Atenção Tem gente da sua equipe fora da zona segura Tá tomando o cu? Vante inimigo ativo Me acertaram Solicitando ataque de morteiro Ataque de morteiro Nossa, rapaz Me levanta aqui, rapaz Você vai ficar bem Ajuda o seu amigo do peito aqui Cuidado que esse band foi eu que joguei Tá tranquilo Tem placa Vante inimigo na área Corre, gente Corre Boa zona, cara Resurgência desativada Agora é tudo ou nada Faz fã de arma no chão aqui, mano Tem um cara que é atrás Aqui, ó Recomendamos que aproveite Indo pra lá Falta o 25 Ah, fila da puta Tem um aqui embaixo Minhas costas Vante inimigo no ar Vante inimigo ativo Tem um esquadrão inimigo caçando vocês Fiquem alertas Ah, sai pra lá, cara Soldado inimigo chegando Ah, sai pra lá Nossa, eu morri pra zona, mano Que merda, hein Volte à base Tchau 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 Tchau